O contato com a água acontece aos poucos. Antes de entrar na piscina, o bebê entra em clima de brincadeira. E é isso que vai facilitar o aprendizado da criança. A natação infantil pode ser o primeiro contato da criança com a prática de esportes. E os benefícios são muitos. A natação é ótima porque a criança sai da piscina com sono, com fome, ajuda na coordenação motora, desenvolve equilíbrio, até a noção espaço e tempo da criança. Crianças a partir dos seis meses de idade podem praticar a natação com a supervisão de um adulto para estimular a criança brincadeiras e músicas. A professora explica que o bebê já é adaptado ao meio líquido desde a gestação, o que facilita o aprendizado. Então a criança, começando com brincadeira, ela vai desenvolvendo e começa a sair nadando quando a gente menos espera. O Vinícius, de quatro anos, pratica natação há dois meses e mostra a desenvoltura dentro da água. O que você mais gosta de fazer aqui? Mergulhar. Você sabe mergulhar direitinho? Para evitar acidentes, um professor de natação fica responsável por cada grupo de quatro crianças. Cássia matriculou o filho Luiz Gustavo, de três anos, na aula de natação para melhorar uma alergia do garoto. Porque ele tem uma alergia de pele muito forte, ele ficava todo empolado quando entrava em água fria. E aí eu pensei em colocar primeiro aqui, para ele ir acostumando, o corpo dele ir acostumando, para ele poder entrar quando ele sair, se fosse para algum clube ou até em alguma festa que tem piscina. Ele sempre queria entrar e não podia, porque ele sempre ficava empolado. Aí agora ele começou a fazer e começou o corpinho dele a reagir, já começou a ter resistência. E ele já está conseguindo entrar na água fria sem aparecer nenhuma alergia, nenhuma urticária. Luiz Gustavo, você está gostando de fazer aula de natação? E o que você mais gosta aqui na aula de natação? Mergulhar.